Boa noite. Boa noite, gente. Hoje é dia 29 de maio, quarta-feira, são 20 e 20, 8 da noite e 20 minutos. Hoje nós tivemos uma rotina um pouco alterada, um pouquinho diferente. De manhã nós fizemos uma live para anunciar alguns benefícios que o governo, em parceria com a Câmara de Vereadores, enfim, vai oferecer para as pessoas que foram atingidas e porque hoje receberíamos a visita do governador Eduardo Leite. Tivemos também a visita do comandante militar do Sul, o general Hertz, que veio aqui até o Exército, conheceu a nossa sala de situação, ouviu o relato dos hidrólogos meteorologistas, enfim, nos cumprimentou muito pela forma como temos atuado coletivamente com precaução. E depois, mais tarde, recebemos então o governador Eduardo Leite, que veio de helicóptero, desembarcou lá na região do Laranjal, fez uma visita ao Laranjal, a gente foi no caminhão do Exército, anfíbio, nas áreas alagadas lá do Valverde. O governador pôde ter uma ideia de onde as águas chegaram, isso que já estão baixando, mas pôde ter essa ideia. Depois de lá, ele fez questão de conhecer o trabalho que nós fizemos de contenção e proteção, viu as bombas suplementares lá da Estrada do Engenho, viu todo o reforço que nós fizemos no DIC, que é a Estrada do Engenho, e depois visitou a Casa de Bombas do Sanepe, que estava em plena atuação, levando a água para fora, e depois visitou o Quadrado, vendo também o quanto foi importante aquela contenção no Quadrado, que se não tivéssemos feito, teria alagado uma região muito maior ali. Então, muitas pessoas deixaram de ter água nas suas casas, graças àquele trabalho de contenção, feito a muitas mãos, pelo Sanepe e pela iniciativa privada, que nos apoiou com material, com caminhões, levando material. Então, fica o meu agradecimento aqui a todo mundo. O governador depois veio para cá, para a sala de situação, uma grande reunião com muitas autoridades. Ele estava acompanhado do coronel Boeira, que é o chefe da Casa Militar e o coordenador-geral da Defesa Civil no Estado, e tanto um quanto o outro elogiaram muito o trabalho feito aqui. Eles acompanharam a explanação dos pesquisadores da universidade, enfim, perceberam todo o trabalho que foi feito desde o início aqui, de acompanhamento, de escuta da ciência, de desenvolvimento da nossa relação com vocês que estão aí, com a sociedade, com a população, nessas lives diárias, para levar total transparência, orientação e informação real para as pessoas, em tempo real praticamente. O nosso trabalho de orientação e de determinação através dos mapas de risco, pedindo para as pessoas saírem de casa naqueles momentos, para a gente cometer o erro, se fosse para cometer erro, que fosse pelo excesso, pelo exagero, mas não pela falta, não pela negligência. E o quanto tudo isso, junto, significou para a nossa cidade. Quer dizer, estamos chegando num momento que parece, ao que tudo indica, superamos o pior momento, aquela situação mais crítica, e estamos entrando agora num momento de um pouco mais de tranquilidade, nos encaminhando, quem sabe, para a superação dessa crise climática. A gente diz sempre quem sabe, talvez, porque a gente já percebeu o quanto as coisas podem mudar, o quanto o cenário se altera por um único fator. Mas, hoje, a explanação aqui do pessoal da UFPEL, até teve aplausos, no fim, porque eles estão acreditando, por tudo que se vê, pelas previsões meteorológicas, de que as coisas estão melhorando. Não tem previsão de ventos fortes aí nos próximos dias, não tem previsão de chuvas fortes, talvez chova um pouquinho no domingo, mas uma chuva tranquila, sem aquele problema do volume excessivo. Na hidrologia, não é tão tranquilo, porque o canal São Gonçalo está num nível muito alto, como a Lagoa também, embora eles estejam baixando lentamente, gradualmente, o canal está com 2,85, estava agora há pouco, Lagoa com 2,21. Nós já tivemos com 13,13, né, gente, que foi o nosso pico na segunda-feira. Então, só que vem ainda muita água, ainda daquelas chuvas no Uruguai, e da última semana, e na Lagoa Mirim, essa água ainda vem, ainda está descendo água do Guaíba também, quer dizer, ainda tem muita água para passar aqui. Mas, sem ventos fortes, desfavoráveis, e sem chuvas novas, volumosas, a tendência é que essa água toda tenha uma boa vazão e se encaminhe lá para o canal em Rio Grande, para o mar. Portanto, a gente está com essa expectativa e com essa esperança de que as coisas comecem a tomar um novo formato, né, e a gente comece a se encaminhar para a vida de novo, né, para a vida normal. Então, gente, por isso, nós fizemos alteração no mapa. Nós mantivemos em vermelho as áreas alagadas, a Z3 não aparece aqui, aparece uma pontinha da Z3 no mapa, quando a gente amplia, aparece, obviamente, a Z3 continua em vermelho, aqui o laranjal, essa parte toda de baixo em vermelho, mantemos em laranja só as partes de cima, em vermelho toda essa costa do Arroi Pelotas, essa parte ainda da marina, e todo aquele pedaço costeando o dique, que é aquela parte da cidade que é extremamente vulnerável, né, qualquer problema que haja é a parte que vai sofrer um pouco mais. Então, mais algumas partezinhas aqui perto do, aqui nas doquinhas e tal, uma parte lá no Simões Lopes, mas todo o resto ficou em laranja, que significa alerta, né, eu vou voltar as cores aí, mas então houve toda essa mudança. A farroupilha saiu do laranja, ou seja, voltou ao normal, a farroupilha, porque a gente não tem essa previsão de chuvas, que é o que mais influencia ali. Então, relembrando, o vermelho significa área de risco, a gente desaconselha as pessoas a estarem nessas áreas, tá, e laranja significa que podem estar naquelas áreas, mas devem permanecer em alerta total, acompanhando todas as projeções, né, as informações e orientações da prefeitura. Então, é isso que significa, depois, cada um vai poder olhar o mapa com calma, né, e a gente vai continuar monitorando também, caso haja necessidade de alguma alteração. Se as águas seguirem baixando, provavelmente, daqui a uns dias, a gente possa de novo alterar esse mapa, mudar algumas áreas, até que ele fique todo branquinho, né, gente, que é o sonho de todos nós, que ele fique todo branquinho, que as águas do laranjal, das E3 baixem, que as pessoas possam voltar para casa. E aí a gente vai ter todo um processo de recomeço, de reconstrução, de recuperação, a gente sabe de limpeza, a gente sabe que é um processo de muito trabalho. O governador do estado, Eduardo Leite, disse aqui hoje para todo mundo que estará junto conosco nessa recuperação, trazendo recursos, disponibilizando máquinas, enfim, nós vamos estar juntos, nós vamos sentir o governo do estado perto do município. Nós também fizemos o anúncio, como eu disse de manhã, dentro das nossas possibilidades, também trazendo alguns benefícios para as populações atingidas. E quero dizer que nós, nesse momento, sobretudo nessas áreas mais atingidas, onde houve casas de famílias que tiveram as águas entrando nas suas casas, perderam móveis, perderam patrimônio, nós estaremos junto com elas, ao lado delas, na recuperação, ajudando, recuperando as vias, tapando os buracos, buscando recursos para recuperar as pontes, enfim, ajudando na limpeza, no que nós pudermos, recolhendo o material inservível, o material que precisa ser descartado, nós vamos estar num mutirão ao lado dessas pessoas. Então, a prefeitura não vai se omitir nesse momento, que ainda não chegou, porque a gente ainda está com essas áreas com água. Hoje eu estive lá, eu achei que tinha menos, achei que já tinha vazado um pouco mais de água no Laranjal, ainda tem muita água lá, mas a nossa expectativa é de que essa água vá baixando, e quando baixar um pouco mais, a gente já vai poder botar a casa de bombas do Laranjal em funcionamento e ajudar ainda mais as águas a saírem, quer dizer, a secar aquele local, para a gente começar a trabalhar e recuperar o nosso balneário e também a nossa colônia Z3. Assim como outras áreas que foram atingidas pontualmente, e nós não vamos também virar as costas, nós estaremos juntos, nós estaremos juntos com as pessoas que precisam, que vão precisar naquele momento desse auxílio. Então, é isso, a novidade maior é o mapa. A boa notícia foi essa visita do governador, o compromisso dele com Pelotas, com todos os municípios atingidos, e de nos acompanhar aí nessa reconstrução, que ele nos disse, garantiu aqui para várias testemunhas, de que ela vai ser mais rápida do que se imagina. Então, confiando na firmeza do nosso governador, na nossa história de resiliência e força do povo gaúcho, a gente encerra essa live se despedindo, desejando uma boa noite, um bom feriado de Corpus Christi amanhã para todo mundo, e dizendo também que amanhã, com essa situação de mais tranquilidade, mais calma, eu dei um pouquinho de descanso para esse povo todo aqui. Muita gente vai seguir trabalhando, as forças de segurança vão seguir trabalhando, as corporações não param, vão estar aqui na sala de situação para receber os pedidos, as demandas da população, mas o pessoal da universidade, os hidrólogos, os meteorologistas, eles vão descansar um pouquinho, porque eles estão virando noites aí há três semanas. Então, a gente não vai fazer a reunião amanhã da sala de situação, provavelmente não tem uma live, a não ser que seja necessário, se for necessário avisar alguma coisa para vocês, eu entro em alguma live durante o dia, se não, nós devemos voltar a nos encontrar na sexta-feira, de novo no final da manhã, depois da reunião que teremos na sexta, para dar novas notícias que eu espero que sejam boas. É isso, boa noite a todos, até sexta.